Eu me preparo mentalmente, eu já imagino eu levantando a taça de campeão do mundo e fisicamente também, treinando todo dia, me alimentando bem, me cuidando. É claro que falar assim, que eu quero ser o melhor jogador da Copa, às vezes a impressão que dá é que eu quero ser mascarado e não vou tocar a bola pra ninguém, não é isso. Se meu companheiro estiver melhor colocado, independente de quem faça o gol, mais importante é que o gol saia. Mas eu quero ser o melhor jogador da Copa, acho que eu estou numa idade boa, estou bem, estou motivado, tenho a confiança do meu treinador e é isso o meu objetivo.